Então, o que estás a fazer? Aqui não podes passar, meu! Então, não sei porquê! Não posso entrar porquê! Porque isto é a área de segurança e aqui não se pode entrar! Eu não sei o que sejas de um tipo que é muito importante! Ai, eu sou importante! Sabe onde? Não, onde? Só que é importante os hambúrgueres! Se não fosse eu, eu vou virar para a minha boca! Que piada! Não, é sério! Não sabes? Sim, 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 sim! Olha, eu agora vou sair! Adeus! Parecem um dia livre! Tens livres!